E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Aí parceiro, eu chego aqui no tempo Prazer, hoje você vai conhecer Uns cara que tem uma ideia que é outro elemento Então se liga, mano, que essas ideias hoje voam com o vento Mas pode pagar, mano, eu vou desaliado Hoje você sai daqui na lagoa como um barquinho de papel Cê tá ligado, mano, que essa lagoa é de fel Pode entrar, moleque, aqui a verdade alheia é referência de música A música brasileira, cê tá ligado, na moral, vou te falar Tá boiando aí, mas veio aqui repiscar as ideias que eu lanço no argumento Agora pode crer, rap sempre vai ser o meu sustento Cê tá ligado que Jodão, mais rápido que um freste Você é o Jota, mas não pensa como o Jota Quest Aí é complicado, melhor você se preparar Porque Jota é uma bala pra disparar Sabe por que rimando você não é legal Hoje é a história dos cojinhos e Jota é lobo mau E é essa a questão, não entende o elemento Pois suas casas são de palha, minha casa é de cimento Da hora, agora cala a boca, mano, faz favor Quest, aquela quest que você falhou Então parceiro, aqui você não ostenta Você é bala que atira, só que é ponto 40, eu sou ponto 50 Então parceiro, cê sabe que tá visível Que eu chego e faço rap, cê sabe que é mais incrível Porque meu irmão é 100% neurose Cê tá ligado, cê entra em infecção Pode crer, meu parça, hoje cê não tem sorte Eu não ligo para os pontos Hoje mesmo assim, causa a sua morte Mas tudo bem, meu mano, eu vou chegando, cê se ausenta Cê pode vir, eu vou com a faca Cê pode vir até de volta o 40 É Jota Quest, pode falar, ô meu irmão É Jota Quest, porque na rima eu tenho reflexão Cê presta atenção, cê não consegue enfragar Por isso pode ir pra moleque, a vergonha veio passar Ele fala que é ponto 50, aperte a linha Calibre é ponto 50, velocidade cinquentinha Aí é complicado, melhor se preparar na base É uma pena, adianta, só fica no quase Meu parceiro, essas fitas cê larga Você é muito burra, arranja um burro de carga Cê tá ligado e é sem desmerecer Carregar esse bosta não carrega nem você Chegou no pessoal, hein Jota terminou, Jota volta DJ Cê tá ligado, pode parar Cê tá ligado que pra hoje tudo não dá Porque cê sabe que você é ruim Você chega nessa batalha Mas o seu talento nunca evolui Cê tá ligado, mano, é sem desmerecer Pra evoluir precisa dar uma aula de R.A.P Porque tá faltando, tá ligado Você é muito ruim e não dá pra mim Você fala que eu nunca evoluí Pelo amor, responde pra mim Quantas finais você chegou Aí é complicado Melhor você parar porque você é um cara que todo errado Sabe por que eu tô desconforme Você me critica Só me critica quando tiver o meu nome Quando tiver o peso que eu tenho na cidade Me critica, mas não fala as verdades Pode ver, é nóis da aula Eu faço rap por amor Cê pode até ser bom Mas não respeita o professor Cê presta atenção É plantline na sua cara Agora pode fazer com a ideia rara Menor, tô tranquilão nessa missão Agora depois dessa batalha Vou ser considerado um vilão Até porque É nóis Agora o virão vira O jogo matando herói Tá ligado, mano? Nessa ideia cê não insiste Você é um vilão Seu final é muito triste Mas demorou, meu mano Eu vou dizer cê tá ligado Hoje nessa escola Eu sou formado Mas tudo bem, meu mano Eu chego no incentivo Se quiser o custo puro Eu tenho lá em casa Eu te empresto um livro Mas tudo bem, meu mano Eu vou falando Cê chegou a resposta Por favor, volta Pra suas caras Se estudar, sou bosta E eu nem dou Moral pra você Você é muito ruim E você Eu nem vou debater Porque farsa Você só faz por nome Só que eu tô aqui Nessa porra É porque eu sou sujeito homem Demorou? Olha o que cê fala, mano Eu só faço por nove E você sempre segue me beijando Aí é complicado nesse evento Os meus professores Vem a força de vontade E meu talento Pode crer, moleque Eu chego no talento Eu chego pra purificar As suas ideias Considerado um incenso Cê tá ligado, mano? Agora cê pegou Será que o que? Serão moleque Nós puxamos Não pode crer, meu parça Eu vou chegando aliado Você não tem talento E nem um diamante Você não é do mesmo lado Se liga, meu mando Eu chego dizendo Meu parça Hoje eu vim aqui Não sou moda E acabo com essas parças É isso, família Cês ouviram Cês tá ligado Vocês decidem Pela ordem Barulho para MRG e Jota Barulho para Jornal e Hugo Jornal e Hugo estão na final